Futebol é na cento e cinco A bola vai rolar na Vila Belmiro, saída com o Botafogo, apita o árbitro Tem bola rolando, vamos juntos no futebol da cento e cinco FM Futebol na cento e cinco Sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação porque você já sabe Se tem futebol no rádio, tem alegria no povo É a volta do futebol no estado de São Paulo, Vila Belmiro, Santos e Botafogo Falta perigosa para o Santos, Lucas Lourenço que bate a Giamotta no capricho Espaa, o Igor Um tapa na bola do goleiro na cobrança do Giamotta Tinha endereço em um ângulo direito, o goleirão foi bem demais, mandou para fora a Rufa O Igor, bom, fazendo grande defesa, jogando a bola pela linha de fundo Esse canteio, ele que parece aquele cantor sertanejo, hein Giamotta com a perna esquerda, Lucas Lourenço com o pé direito Atenção na bola parada, o Peixe busca o primeiro gol A movimentação intensa dentro da grande área do Botafogo Partiu o Lucas Lourenço, pé direito na bola deste E o pro gol Luiz Felipe Gol do Santos Luiz Felipe, o zagueiro tem a dois, estão pata na camisa No belo cruzamento de Lucas Lourenço, o desvio de Luiz Felipe no primeiro pau Mata qualquer possibilidade de defesa do goleirão do Botafogo Aperta o placar na vila Agora, 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 agora Agora, quem dá a bola é o Santos É gol do capitão, sapitão, Luiz Felipe Um pro peixe, zero pro Botafogo Na marca de onze, onze minutos, primeiro tempo Tá, 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 tá registrado na vila Luiz Felipe de cabeça Santos um, zero pro Botafogo Igor, no sobregome, você é bom Mas não teve o que fazer nessa Aperta o placar, não chora, não goleira Uma bola dorme no fundo da sua rede Vem, rapaz Invalidou o gol A homenagem não valeu A homenagem, bom Vem para o Tibre, o Botafogo, pela direita, aqui no cemento, para a área Falhou, toque pra trás, João pegou O Sandro tentou tirar e rebateu A bola quase encobriu o goleiro do peixe Que atentou, fez a defesa Faz um gol contra, Rufan A bola foi pra trás, mas o João estava atento Fez a defesa e já coloca novamente a bola pra rolar Um a zero, aliás, zero a zero O gol invalidado, né, Bolo? E aqui vem o Barotinho pro Botafogo O bloco de ataque domina livre pelo meio do Dudu Dudu empurrou um bolão pro Emerson Pro Vitor Bolt, ajeitou o Richter Vem a bomba, espalma o João A bola explode no travessão e vai embora Por muito pouco, o Botafogo não abre o placar, Edson Rufino E mais uma vez o Richter, de camisa número 30 Assistência do Renatinho E a finalização, a bola, a meia altura E o goleirão do Santos, João, fazendo uma grande defesa Escanteio Vem aí o meia dúzia na bola Para Abertura pra direita pra Richter Ele acelera, tentou, crucemento por baixo Tira a mão de defesa da Neto Bessoa Ajeitou, vem o chute pra fora Passa esquerdo o chute do Michel Chegou perigosamente o Botafogo Chegou na velocidade, criando a oportunidade de marcar o primeiro gol Só que a finalização do Michel Realmente chute torto Passando à esquerda do goleiro John Teve a oportunidade, mas foi despediçada Segue 0 a 0 Aqui vem embora Jonathan Pro time do Santos Meteu pra Venuto Parte para cima do marcador Escapou, limpou Fintou, boa jogada na esquerda Cruzou Caio Jorge De cabeça pra fora Pra fora Caio Jorge Perde uma grande chance Pro time do Santos Com o fã Cruzamento do Venuto Ali pela esquerda Cruzamento perfeito Para o Caio Jorge Só que ele passava da bola A bola apenas resvalou Contra a cabeça dele Saiu do outro lado Se não fatalmente seria o primeiro gol do peito Gol pro lateral Jonathan Tentou por dentro pra Lucas Lourenço Mas não atentou pra mais nada Pita ao árbitro Termina o jogo na Vila Zero pro Santos Zero também pro Botafogo